A EMATER, juntamente com a APAI do município de Gaurama, realiza um projeto de inclusão social e cidadania, envolvendo alunos e familiares em trabalhos com plantas medicinais. É um projeto didático do orto medicinal com a metodologia do boneco do corpo humano. Confira na reportagem. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. É neste voo que a EMATER, a RS Ascara e a APAI de Gaurama vêm realizando um projeto de parceria. No local, está sendo realizado um projeto de inclusão social e cidadania. Alunos, professores e familiares são envolvidos em trabalhos com plantas medicinais. A gente buscou bambus na casa de quem? Onde foi buscado a Taquara? Lá na casa do Maurício. Foi lá na minha casa, que o meu padrinho deixou para a Taquara. Isso, daí foi, nós trouxemos para cá e conjuntamente com o Neuri, então foram cortados com os profissionais, com o professor Flávio, com os motoristas, alguns familiares. Foram serrados, tudo do mesmo tamanho e foi feito o formato do boneco. Na APAI de Gaurama, também são atendidos portadores de deficiências dos municípios de Marcelino Ramos e viadutos, totalizando 43 alunos. Na sede da entidade, os alunos participam de diversas atividades desenvolvidas todos os dias à tarde. Ao todo, são 17 profissionais. Por escolha da APAI, as plantas medicinais foram cultivadas num espaço junto à horta, sem o uso de agrotóxicos. Juntas, as plantas formam a imagem do corpo humano, cabeça, corpo, braços, pernas e pés, tratado como boneco. Marlene, como é que foi feito esse trabalho aqui com esse processo de aprendizagem com os alunos, de desenvolver esse trabalho, principalmente com essa escolha do boneco? Então, quando a Emater nos procurou para fazer um trabalho envolvendo ervas, plantas medicinais, a gente optou então por pegar a turma do EJA e os adultos que frequentam a APAI diariamente e optamos também pelo boneco em função de ter mais praticidade pedagógica. Então, as plantas medicinais, elas têm uma utilidade na vida do ser humano e a gente buscou resgatar esse processo histórico que muitas das nossas famílias já tinham conhecimento de algumas dessas ervas, mas em função de passar o tempo e não se dar a devida importância, vamos dizer assim, elas foram esquecidas e foram sendo perdidas algumas dessas plantas. Então, foi feito todo um trabalho em parceria com a Emater de resgate da história das plantas, foram feitos os cultivos das mudas e nós finalizamos aqui então com o estudo e com o plantio no boneco. Esse trabalho também, ele vem acontecendo sistematicamente, a prof tem, nós temos toda a horta que também é a cargo dos familiares e dos alunos, semanalmente eles participam então da oficina de horta, então eles trabalham toda a horta, então o boneco ele veio agregar, ele somou junto a um espaço que já existia e também foi desenvolvida a questão da conscientização de não estarem usando muita medicação, então quando são questões mais voltadas a estômago, às vezes até uma ansiedade, a pessoa está um pouco nervosa, até pela condição que eles apresentam de ter algumas deficiências, às vezes acontece de ter uma ansiedade, de ter uma insegurança e os chás nos auxiliam para também trabalhar a questão da autoestima, que eles se sentem mais fortes, eles que plantaram, eles que trabalharam, eles que aprenderam a utilidade de cada uma dessas ervas. A senhora está segurando nas mãos velas aromáticas artesanais, nelas também foram usadas as plantas, eles também fizeram esse material? Nós tivemos uma parceria com uma estagiária da URI, que foi feita, então, também utilizando as ervas aromáticas, as velinhas, que foram desenvolvidas também pelos alunos, então velas aromáticas, eles têm capacidade de entendimento, que eles conseguiram participar do processo desde o início, desde o começo, desde a produção da muda, até a formação do boneco, os próprios, o contorno do boneco foram feitos por bambus, que eles foram colher, eles trouxeram para cá, eles auxiliaram no corte, junto com os profissionais e alguns familiares, e aqui está um lindo processo, e essa pesada linda, maravilhosa, que tem um entendimento, que tem um conhecimento, então a gente tem muito a agradecer a EMATER por essa parceria, não só nesse projeto, mas também em outros, mas especialmente nesse momento, com relação a esse resgate das plantas medicinais. Além de ajudar a cultivar as plantas, os alunos são orientados a identificar cada uma delas, para que serve cada espécie. Cada um do seu jeito, uns mais falantes, outros mais retraídos, na Pai de Gaurama, todos vão aprendendo. A babosa... Entre as espécies cultivadas estão o boldo, estévia, erva luísa, manjericão, coaco, poejo, alecrim, menta, orégano, babosa, tansagem, entre outras. Esse projeto justamente é um projeto de inclusão social e produtiva, e nós trouxemos para a Pai diversos projetos, e eles optaram pelas plantas medicinais por conta dessa grande caminhada e desse grande conhecimento que as pessoas, e essa relação que as pessoas têm com as plantas medicinais. Inclusive, quando nós trouxemos o projeto, já de imediato eles optaram pelas plantas. Nós trouxemos três modelos de hortos. Nós trouxemos a ideia do relógio do corpo humano, do boneco das plantas, e nós trouxemos também a ideia do aspiral. A comunidade da Pai se juntou e eles optaram por fazer o boneco, por achar uma dinâmica apropriada para tratar e para aprender e para identificar as plantas medicinais, cada planta com o seu órgão. O tema planta, ele é muito interessante, as plantas medicinais, as plantas condimentares e aromáticas, é um tema muito interessante, porque as pessoas se identificam com as plantas. Toda pessoa tem um conhecimento. Então, é muito interessante tratar com as plantas a diversidade de público, a pluralidade que compõe a Emateras Car. E dizer também que as plantas propicia identificar, conhecer, utilizar, aprendizado, mas propicia também uma possibilidade de renda, inclusão social e de benefícios e de geração de renda para muitas famílias. Temos aqui na região exemplos, experiências exitosas, onde as famílias agregam uma boa renda através da comercialização das plantas medicinais. Mas o grande foco é realmente que as pessoas identifiquem, que as pessoas utilizem de maneira consciente as plantas para o seu benefício, para a sua saúde. Algumas espécies foram plantadas fora do espaço do boneco. A quantidade de plantas era grande, de espécies, daí nós optamos em complementar fora as outras que não coube aqui. E aquela que a gente chama de cidreira, que está atacando, né? Aquela da folha rínea comprida, aquela é o cidró. Isso aí tem que ter um cuidado muito especial. As plantas são utilizadas na preparação de chás e sucos. Adair, tu gosta de tomar os chás? Gosto, e muito. Porque é bom para tudo. Para dor de cabeça, para dor de estômago, para gripe, para tudo. Toda doença que tem, é bom para tudo.